E as meninas do Einstein Cascavel estão classificadas para a próxima fase da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Ontem o time jogou lá no Rio Grande do Sul contra o Palestra Erechim e conseguiu uma vitória por 10 a 0. O placar de 10 a 0 pode ocorrer no futsal. Mesmo assim é uma raridade, ainda mais numa competição nacional. O Einstein Cascavel conseguiu essa proeza, fez 10 a 0 no Palestra Erechim no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil de Futsal Feminino. A partida ocorreu na noite de ontem no ginásio do Atlântico em Erechim. Foi mais ou menos assim, 5 vira e 10 ganha. Foram 5 gols na primeira etapa e outros 5 no segundo tempo. O primeiro foi de Simone, aproveitando o presente da defesa adversária. No segundo, o Rúbia fez tudo sozinha, carregou a bola e concluiu para as redes, 2 a 0. A artilheira do jogo foi Simone. Em novo vacilo da defesa, ela fez o terceiro do Stein. E aproveitou a bela jogada de Rúbia para concluir no canto e fazer o terceiro dela na partida, o quarto do Stein. Já que Nunes, jogando como goleira linha, fez mais um para as visitantes, 5 a 0 no primeiro tempo. Vai contando aí! Já na etapa final, Duda ajeitou para Michi fazer o sexto do Stein. Camila trocou passes com o Michi e fez o sétimo. O oitavo foi de Jacques Nunes, chute rasteiro de média distância, segundo dela na partida. Rúbia não teve trabalho algum para fazer o nono do Stein. Foi o segundo dela no jogo de ontem e o quinto no confronto contra as gaúchas. Duda fechou a conta de maneira impiedosa. Ela aproveitou o passe de Michi e concluiu no meio das pernas da goleira adversária. Se você não perdeu as contas, o placar foi esse mesmo. 10 a 0 para o Stein. Esse resultado mostrou a superioridade do Stein sobre o palestra Erechim. O time cascavelense fez 16 gols nos dois jogos. E está mais do que classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O adversário da próxima fase vai ser o Pato Branco. O Stein volta as atenções para outra competição nacional no sábado. Vai fazer o jogo de ida das quartas de final do novo futsal feminino do Brasil contra o Cianorte. Era difícil. Existe. Com theater.